Você que me segue está acostumado às minhas mini videoaulas de italiano, mas hoje eu vim falar de um assunto um pouco mais light e vou te dar uma dica de restaurante em Florença. Eu estive recentemente na Itália e permaneci um tempo considerável em Florença, que é a cidade que eu amo, né? E lá conheci um restaurante delicioso e quero compartilhar aqui com você para que quando você faça uma viagem, para que quando você esteja em Florença, talvez possa ir até esse local, porque para mim foi mágico. Então, eu espero que você goste. Estou falando do Il Vivandiere, é esse restaurante super intimista, super característico, que se encontra no centro histórico de Florença e tem um atendimento impecável. Ele é super charmoso, fica situado na Via Torta, o nome dessa rua, Via Torta, e fica muito próximo à Piazza Santa Croce, ou de la Chiesa Santa Croce. Chama-se Il Vivandiere, está escrito ali em cima, Cantina Vinícola, né? Por quê? Porque nesse restaurante, pessoal, você consegue ter a possibilidade de degustar os vinhos diretamente dos barris de carvalho, que ficam ali do lado do caixa. Então, você pode pedir a eles ali um vinho santo ou a uva Syrah, né? San Giovese, que é uma uva típica da região toscana, né? San Giovese, que é base, por exemplo, do Chianti, do Brunello di Montalcino, né? Então, é a possibilidade de você tomar um vinho sem pagar muito caro. Então, ali, San Giovese, 100% Iditi Rosso Toscano, e depois você tem aí esse blend, né? Essa mistura do San Giovese, da uva San Giovese, com Canaiolo, né? Também Iditi Rosso Toscano. Você vai lá, pede para eles uma jarra, um litro, um litro e meio de vinho, e eles te servem nesse restaurante, que é delicioso. Eu gostei muito o atendimento, é impecável. Eles sempre foram muito gentis e sempre volto lá quando estou em Florença. Então, fica a dica. Il Vivandiere. Tá aqui o endereço, né? O nome é Il Vivandiere, via Torta, número 6, vicino a la Chiesa di Santa Croce, nel centro histórico di Firenze. Então, se você estiver passeando por Florença e quiser vivenciar, de certa forma, uma atmosfera tipicamente italiana, por favor, não deixe de conhecer Il Vivandiere, no centro histórico de Florença, e procure degustar os pratos típicos da região. Tudo bem? Então, era essa a dica que eu queria compartilhar com você hoje. e não for falar de nada que se refira à língua italiana. Hoje é uma aula um pouco mais light, como eu disse no início do vídeo. E fica o convite, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Um abraço e bons estudos. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais! E aí E aí E aí